Não foi a corrupção, em qualquer nível, que causou essa desordem na região da Cracolândia. Isso é um dos itens. Outro item é o tráfico. Agora a gente tem uma exploração de negócios ilícitos ali, que os senhores vão ver, por exemplo, a exploração de trabalho escravo do próprio adicto, certo? Do próprio usuário. Ele está trabalhando em condições análogas de escravo. A gente tem prova disso, inclusive, judicializada e colhida no decorrer desses meses. E que eles estão trabalhando ali a tronco de um curote de pinga, ou mesmo de uma moeda ou um dinheiro para comprar uma pedra de crack e voltar a dormir na rua. É só verificar no final do dia. E a gente fez isso durante meses. Isso não foi uma investigação gerada no papel. Nós estivemos em campo. E verifica-se o fluxo de viciados e adictos, que são pessoas que têm os direitos violados. Elas só estão naquela região porque existe esse ecossistema criminoso. Você tem onde você conseguir o material reciclado, mesmo objeto de furto, e você tem à disposição os locais que você pode comercializar isso. Então, uma coisa retroalimenta a outra. Então, a gente fixar isso aí apenas na parte de corrupção de agente público, eu acho que é diminuir a eficácia ou mesmo a abrangência desta operação. Operação inédita porque ela é muito institucional, o termo que a gente usou isso aí, porque várias instituições estão agindo ao mesmo tempo e cumprindo o seu papel. Agora, se houve alguma omissão, se houve alguma prevaricação, isso tudo vai ser apurado, por quem de direito, pelas próprias congedorias, inclusive. O nosso papel, enquanto Ministério Público aqui, é fazer o diagnóstico que fizemos em concurso com as outras instituições e comprovamos dentro de um processo judicializado, de uma investigação que está distribuída na vara de crime organizado, que existe ali um ecossistema criminoso, que inclusive conta com a dominação do território e mesmo ali a disciplina feita pelo PCC. Qual que era o papel do PCC nesse esquema, doutor? Qual o papel do PCC, Elis? Bom, o papel do PCC aqui é central. Como eu disse, não existe nenhuma organização criminosa que possa florescer em algum local se ele não tem domínio do território. E ali a gente conseguiu comprovar, por exemplo, que as pessoas, inclusive, que estão no fluxo, elas são regidas e regradas por disciplinas do PCC. Nós temos a favela do Moinho, que ela era dominada, até a prisão de hoje, pelo Leonardo Morja, que é o Léo do Moinho, que é um importante integrante do PCC. Esse indivíduo é dono de alguns hotéis, de alguns bares e de comércio na região. Então, não é só o tráfego que a gente está dizendo. Então, isso é uma atividade extremamente lucrativa. Uma coisa não existe, isso é outra. Por isso que a gente chamou isso de ecossistema criminoso. Mas, em meio a esse ecossistema... Tem gente que perguntou primeiro. Vamos lá. Uma pergunta para cada um. Uma colega de partida. Como foi o ponto de partida dessa investigação e desse desenvolvimento do PCC? A importância dessa operação? Olha, o Ministério Público tem agido, pelo menos nas operações que eu tenho atuado, de maneira prótiva. O ponto de partida foi a constatação de que há uma violação sistemática, sistemática de direitos na região da Craculândia por anos. Eu, durante esses meus 33 anos de exercício de profissão, já vi várias operações de natureza policial atacando o tráfego, outras atacando o usuário e outras de natureza social. Nenhuma delas agindo de maneira integrada. O Ministério Público instaurou, por ato de ofício, uma investigação, através do CAECO aqui de São Paulo, com a minha participação e dos colegas aqui da Força Tarefa. E, a partir dessa investigação, nós pedimos autorização judicial para irmos a campo e fazermos o quê? Uma constatação do que mantém essa estrutura criminosa, disso que se trata. Isso já tem mais de um ano. A investigação começou há mais de um ano. Olha, os próximos passos, na verdade, a operação começa hoje. Ela foi, para além do processo penal, você pode dizer isso. Primeiro, nós jogamos luz sobre o problema. Vocês vão ter acesso à existência desse ecossistema criminoso. Talvez alguns dos senhores já tenham passado pela região, observado algum local. Mas, se não ficar ali fazendo um trabalho de prospecção e coleta de provas, autorizadas judicialmente, a gente está falando aí de trabalho de campo feito pelas polícias, nós estamos falando aí de interceptações telefônicas e telemáticas, de quebra de sigilo bancário e fiscal, onde você vai constatar, por exemplo, que a maioria desses estabelecimentos não existe em termos de regularidade fiscal e faturam milhões. Então, toda essa estrutura acaba sendo ignorada. Agora, evidentemente, como toda organização criminosa, um dos pontos da existência de organização criminosa, e o PCC não é diferente, é a corrupção em todos os níveis. Então, quando a gente fala em corrupção, a gente pode estar tratando, eventualmente, de um GCM, porque ele está na ponta, ele é o primeiro a ser abordado e a ser cooptado o quanto possível. Se isso acontecer, e em alguns casos aconteceu, nós vamos tomar e estamos tomando as medidas possíveis. Sete mandados de prisão não quer dizer que vai ficar por isso aí. Na verdade, nós oferecemos denúncia ainda, a investigação está em curso e, durante o oferecimento da denúncia, nós vamos verificar se haverão novas prisões. Espera aí, é por ordem, pela ordem. O senhor explicou para a gente, para a ação do PCC, para a ação dos agentes públicos. Olha, os agentes públicos que foram investigados nesse caso, eles estavam ali, de certa maneira, vendendo uma segurança para os comerciantes. E a maioria, inclusive, ou os líderes, são ex-agentes públicos, mas eram ligados às forças. Houve venda de equipamentos? Houve venda de equipamentos, inclusive, de gente ligada à imprensa, de pessoas que já foram, inclusive, funcionários de órgãos de imprensa, que estavam comercializando, inclusive, aparelhos de rádio comunicação, de maneira, evidentemente, lista, em antenas, e, através desses aparelhos, captando a frequência da polícia militar e da polícia civil, para poder vender isso para o criminoso. Mas os guardas participaram desse evento? Não, quem participou disso foi ex-funcionário, inclusive, de empresa de telecomunicação. A participação dos guardas? Está preso. Doutor, eu tenho quase duas dezenas de guardas que recebiam dinheiro, limitavam dinheiro, ligados às pessoas que foram presas, aos GCNs que foram presas. Todas essas pessoas indiquem que o que foi preso hoje seria, possivelmente, só a ponta do iceberg... Veja, todo o material que consta na nossa investigação, a investigação, como eu disse, a operação começa hoje, precisa ser deflagrada. É apenas uma cautelar. Então, se houver ali outros agentes públicos, policiais, outros agentes públicos que estão em alguma agenda, alguma relação, alguma planilha, certamente eles serão investigados. Pode ter certeza disso.